Você já parou para pensar no poder de uma decisão? O poder que uma simples decisão pode fazer na sua vida? O poder que uma simples decisão pode mudar completamente o curso da sua vida? Todos os dias, logo ao acordar, você já toma a sua primeira decisão. Inconscientemente, você decide abrir ou não abrir os olhos. Depois você decide se vai levantar, se vai sair para o trabalho, se vai fazer suas coisas ou não. A cada minuto, a cada segundo, a gente está tomando uma decisão. E essas decisões, elas mudam completamente o curso da nossa vida. Elas refletem automaticamente em todos os nossos resultados. Que tipo de decisões você tem tomado na sua vida? Que tipo de decisões você tem tomado na sua carreira? Que tipo de decisões você tem tomado nos seus negócios? Não decidir também é uma decisão. Você está decidindo automaticamente e não dar o próximo passo. Para cada não que você dá, você abre espaço para um novo sim. Assim que acontece, como você diz um sim para uma coisa ruim. Automaticamente, você deixa de dar oportunidade para um sim bom. Isso é natural. Isso acontece comigo. Isso acontece contigo. Isso acontece com todas as pessoas. O poder das decisões. O poder das decisões afeta diretamente os nossos resultados. Por isso que é muito importante você ter clareza naquilo que você quer. Saber para onde você está indo. Porque isso vai refletir automaticamente nas suas decisões. A partir do momento que você tem claro quais seus objetivos, aquilo que você quer para a sua vida e aquilo que você não quer, facilita muito na sua tomada de decisão. Facilita muito no teu próximo sim. Facilita muito no teu próximo não. Porque tendo clareza naquilo que você quer, tendo clareza nos seus objetivos, vai ser muito mais fácil você direcionar o seu sim, o seu não. Vai ser muito mais fácil você tomar a sua própria decisão. E se eu te perguntasse hoje, que tipo de decisões você tem tomado na tua vida? As decisões que você tem tomado na tua vida, na tua carreira, nos teus negócios, estão te aproximando ou estão te afastando do seu objetivo principal? Pense nisso. Boas decisões.